Como ligar a placa MP3 Bluetooth na tomada, tá gente? É isso que eu vou ensinar pra vocês. Pessoal, olha só, aqui eu vou ensinar de várias maneiras pra você poder ligar a sua placa Bluetooth na tomada, tá? E aqui, ó, eu tenho um carregador portátil, que a gente vai ligar a nossa placa aqui também, sem precisar estar ligado na tomada, pra gente ver se ela aguenta. A gente vai fazer uns testes, tá? Aqui eu tenho um carregador de celular, que a gente vai ligar também. Aqui eu tenho umas adaptadoras, porque pra ligar no carregador Bluetooth, a gente vai precisar de uma entrada USB. Então, eu vou mostrar tudo isso aqui. Calma aí, vamos devagar. Pra vocês poderem ligar a sua plaquinha na tomada, vou desligar aqui, tá? Vou mostrar essa daqui que eu tenho. Então, essa daqui é uma tomada de 12 volts. E eu ligo ela aqui na tomada e ligo aqui na plaquinha. Na ponta do meu carregador, tinha um encaixe, né? Pra conectar em um outro lugar. Mas eu cortei, e aí tirei esses dois fios que estão aqui. Vou puxar aqui no zoom pra vocês verem. Ó, tirei esses dois fios, que apareceu. Quando você corta aqui na ponta, o plugue que tem, você vai ficar com dois fios. E aí, você vai ligar um fio vermelho e um fio preto, preto com preto, e vermelho com vermelho. Vocês vão ligar nessa entrada aqui, ó, do seu amplificador Bluetooth, tá? Vocês vão ligar aqui, e pronto, vai dar tudo certo. Aqui eu soldei, mas vocês nem precisam soldar. É só vocês emendarem uma ponta na outra. Aqui vocês vão passar uma fita isolante, que é pra não encostar um fio no outro. E aqui na caixinha de som, eu tenho essa caixa de som aqui, que é antiga. É uma caixinha muito velha. Mas ela tem aqui, ó, ela tem oito ohms de impedância. Aí aqui, a capacidade máxima é de 15 volts, tá? E é isso. Se vocês não respeitarem a impedância e colocarem caixas maiores, na hora que você ligar, vai desligar. Tipo, na hora que você botar no máximo, ela desliga. Então, vocês têm que respeitar e colocar as caixinhas certinhas que tem que ser, de acordo com o que tá pedindo aqui. Aqui no meu caso, a minha caixa de som, que é esse fio preto aqui. Os dois, reparem que os dois fios são pretos, mas esse aqui tem uma parte branca. E esse aqui é todo preto. Então, essa que tem a parte branca é meu positivo, e esse todo preto é o negativo. E aí, eu liguei aqui, ó. Reparem que, você até soltou aqui. Mas olha só, reparem que aqui nessa, no fio que veio junto, esse aqui que tem um maizinho aqui, ó, nesse aqui, ó, que tem um maizinho, ó, essa ponta aqui, é diferente o fio. Então, pra mim, esse é o positivo, e esse aqui que não tem nada, é o meu negativo. E a gente vai ligar positivo com positivo, e negativo com negativo. Simples assim. Vamos ligar aqui, só encostar um fio no outro aqui, ó, enroscar aqui. Passo uma fita isolante, e tá tudo certo. Os fios daqui são bem finos, gente. É um fio bem fininho, e eu achei bem frágil, sabe? Mas fazer o que, né? É o fio que a gente tem. Já conectei, e vocês podem conectar em qualquer conector aqui, ó. Beleza. Respeitando aqui, a gente pode ligar a nossa caixinha de som. Vou ligar aqui na tomada, pra poder a gente ver se vai ligar mesmo. E vou botar o som no último volume, Que é pra vocês verem se realmente vai desligar ou não, tá? Vamos lá, ó. Liguei aqui. Ó. Vou botar no último volume. Vou passar aqui. Vocês repararam que não desligou? Não desligou, botei no último volume, no máximo. E não desligou, porque eu respeitei a impedância aqui do ohms, tá? Aqui tem oito ohms, mas aqui se você quisesse colocar, você poderia colocar uma outra caixinha, tá? Porque você tem entrada pra colocar duas caixas de som. Ai, que eu coloquei só uma. Então, tá bom. Então, aqui beleza. Fechou, já mostrei pra vocês. Agora eu vou desligar, vou tirar isso aqui da tomada, e a gente vai fazer um teste com essa daqui, ó. Reparem que esse adaptador aqui de celular que eu tenho, 5 volts, saída de 5 volts, e no fabricante aqui do amplificador, fala que pode ser ligado de 5 a 12 volts. É claro que eu acho que ligando 5 volts não vai dar pra botar tanta potência, né? Mas, sei lá, vai que você quer só fazer um testezinho aí na sua casa. Então, vamos ver se vai dar certo. Ó, conectei aqui. Vamos ligar aqui, ó. Pronto. E aí, pra ligar... Ó, esse aqui é o cabo C, tá, gente? É aquele cabo de carregador C, que é o maiorzinho. Aí, pra ligar, a gente vai conectar aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma entrada aqui, ó. Out, 5 volts, 2A. É uma saída, tá? Então, a gente vai conectar aqui. Ó. Já ligou. Na mesma hora que eu conectei, eu nem precisei. É porque já tava ligado já, né, também. Ó. Vou aumentar aqui, ó. Calma aí. Ah, aqui não tá tocando porque soltou aqui, tá, gente, o fio. Mas calma aí que eu vou conectar aqui, rapidinho. Deixa eu desligar. Deixa eu desligar aqui, gente. Pra não dar interferência, né? Por isso que é bom botar uma fita isolante, tá? Que aí vocês não vão passar por isso. Mas vocês viram que já ligou, né? Ó. Aqui, vamos lá. Vou aumentar aqui. Vamos ver se na hora que eu aumentar o volume, se vai desligar. Vamos lá. Ó. Vamos lá. 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 Deu pra botar tudo no máximo e ficou perfeito, tá, gente? Ó, não teve problema nenhum. Aqui é bom também vocês isolarem, tá? Pra não encostar um fio no outro. Ó, não desligou, tá? Tá bom? Vocês viram? Mas aqui, ó, reparem que eu não consigo desligar e ligar por aqui, tá vendo? Ele continua ligado. Eu só vou conseguir desligar se eu desconectar aqui direto, tá vendo? Aí sim desconectou. Mas vai que a plaquinha de vocês chegou e vocês não tem nada pra fazer um teste. Pelo menos aqui, ó. Tô te ensinando, viu? De boa. Aí tá, vamos tirar aqui. Deu certo aqui, beleza? Aqui com 5 volts deu pra colocar no último volume de boa. Não caiu, não desligou. Tá, vamos deixar esse aqui pra cá. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse carregador é o de um celular turbo meu, da Samsung. E aqui fala que a saída é de 9 volts, tá? Aí aqui, ou 5 AV, 2 amperes, não sei. Eu não entendo muito não, tá? Mas a gente vai ligar nele aqui. Vamos lá. Vamos ligar aqui, ó. Na tomada. Vamos conectar aqui. Reparem que é só eu conectar que ele já liga direto. Ó. Viu? Já liga. Agora vamos botar no último volume. Pessoal, vamos lá. Tá reparando que tá dando uma... Tipo assim, não tá muito legal o som? Vamos ver se isso é problema do carregador. Vou tirar esse e vou colocar esse que realmente tem 12 volts. Só pra gente ver. Porque eu tô sentindo que tá tipo dando um... Tá dando umas batidas meio estranhas. Mas que é uma... Olha a diferença. Ó. Não é mais limpo o som, gente, ó. 12 volts, tá? Carregador de 12 volts. Agora eu vou botar esse aqui. Não senti que ficou com um som nítido e um som limpo não, tá? Eu senti um som bem abafado, bem estranho. Vamos lá pra gente ver. Senti que ficou com um som... Sentiu a diferença do som, gente? Caraca! Então, gente. Tem que ser ligado no 12 volts mesmo. Porque senão você não vai ter uma qualidade de som. Olha. Eu percebi na hora que deu uma diferença muito grande. Tá? Agora vamos deixar do jeito que tá aqui. E a gente vai ligar de uma outra maneira. Então, ó. Se não colocou... Olha que esse aqui tava com 9 volts. Mas mesmo assim eu achei que ele ficou pior do que esse aqui com 5. Entendeu? Esse aqui, ó. Esse carregador tinha 5, né? E eu achei que o som ficou legal. Mas esse aqui, o som ficou horrível. Mas tudo bem. Tem esse carregador aqui, ó. Da Samsung. Que é DC 5 volts 1.5 amperes. E aqui a mesma coisa, ó. Aí, eu vou ligar ele aqui, tá? Vou ligar o cabo USB aqui. E vou ligar aqui na saída de 5 volts pra ver se a gente vai conseguir ligar o nosso módulo amplificador. Aqui ele ligou, mas vamos ver se vai ter som, né? Vamos ver se vai aguentar. Ó. Pra ligar, a gente tem que ligar aqui. Vamos ver. Aparentemente, não tá caindo. Vamos ver. Reparou que quando eu botei no 30, deu uma arranhadinha no final? Se for pra deixar assim um pouco baixo, dá. Mas se for pra botar no último, ó. Porque não tem a potência que tem que ter de 12 volts, né, gente? Vamos mudar aqui. O som tá meio distorcido, tá? Quando bota no 30, fica meio assim, meio com ruído. Não fica legal. Tem que deixar sempre abaixo de 30. Ó. Dependendo da música, se for uma música tranquila, dá, né? Mas se não for, vai ter esse problema. Ui! Vamos quebrar o negócio, né? Aqui, se eu tirar, ele vai desligar na hora. Ó. Tirei. Desligou. Agora, já funcionou, né? A gente viu que funcionou, mas como não tem os 12 volts, se chamar, é, botar muito alto, você viu que vai ter interferência, não vai ficar um som legal. Agora, vamos... Já coloquei o quê? Na porta de baixo, né? Agora, eu vou colocar esse aqui, que é um adaptador USB. Vou colocar aqui. E vou botar... Vou ligar aqui na porta USB. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. Ligando aqui, ele já liga. Vamos ver. Aqui, deu pra botar no máximo, porque é um som tranquilo. Vamos ver. Ó, a estouradinha, o arranhado, não ficou legal. Máximo também não deu, tá, gente? Não fica um som muito bom, mas, pra você fazer um teste na sua casa, se você tiver um carregador portátil e não esse aqui de 12 volts, vai dar pra você fazer tranquilo, tá? Sem precisar usar esse aqui. Pessoal, fiz um teste aqui também, usando essa entrada aqui, que ela não é a tipo C, né? Essa entrada aqui é a normal. Então, eu peguei esse aqui pra tentar, né? Conectar aqui, porque isso aqui é um adaptador, né? A gente conecta aqui. E conecta aqui na entrada. O certo seria funcionar. Mas, não funciona. Não sei por quê. Mas, se você ligar aqui, ó. Não vai. E mesmo que eu pegue aqui, ó, e ligue na tomada, cadê, ó. Na tomada, não vai se tiver usando o adaptador. Infelizmente, não deu certo com o adaptador. Não sei por quê. Mas, não deu. Não sei se eu tava botando ao contrário, mas, ao contrário, não é. Não foi. Aí, se você pegar... Tirei aqui. Vamos conectar aqui o cabo USB aqui, né? E essa ponta. A gente vai conectar aqui na entrada, onde a gente carrega o carregador portátil. Ele vai ligar na hora. Tá vendo? Ó. Ligou. Mas, o que que acontece? Ó. Se não ligar, você tem que ligar aqui, ó. Mas, reparem. Ó. Calma aí. Vou desligar. E vou ligar de novo. Mas, dá falha, ó. Tá vendo? Não dá pra... Acho que a entrada deve ser... Deve passar muito pouca corrente. Mas, olha só. Tenta aumentar aqui, ó. Não vai. Tá vendo? Infelizmente. Não dá, sim. Até toca. Até toca, mas... É... Perde a potência. Entendeu? Mas, pelo menos, né? Deu pra mostrar pra vocês que... Que não funcionou. Bom, outra coisa. Uma dica aqui. Por exemplo, esse cabo aqui é um cabo que ele é só pra carregar. É cabo de câmera. Ele só carrega. Ele não passa dados, sabe? Igual quando você quer passar o dados de uma... De uma câmera pro computador. Ele não passa dados. Se você tentar conectar ele aqui. Por exemplo. Cadê? Ah, tô fazendo o contrário. Ó. Quer conectar ele no USB. E conectar aqui. Ele não vai também, ó. Tá? Não vai adiantar que ele não liga. Porque ele não passa dados. É estranho. Mas não vai. Tá? Não é problema no cabo. Que o cabo tá bom. Não tá com mau contato. Não tem... Não tá nada disso, tá? Porque se eu coloco o cabo pra carregar, ele funciona. Por exemplo. Se eu pegasse aqui, ó. O cabo. E vou colocar aqui, ó. E vou botar pra carregar. Só pra vocês verem como ele vai carregar. Ó. Vamos supor que eu fosse colocar. Tá vendo? Ele carrega na hora. Mas pra ligar aqui, não deu jeito. Tá bom? Então, tá. Só pra vocês ficarem ligados nisso. Porque dependendo do cabo que você usar, não vai funcionar. Agora, se eu pego um cabo que é esse que eu carrego o celular. E passo as fotos todas pro celular. Ele funciona de boa. Tá? Ele vai ligar e vai manter o seu... O seu... Como é que fala? Até perdi agora o que eu queria falar. O seu módulo amplificador. Ó. Ele vai ligar e vai manter ligado. E não vai ter problema nenhum. Viu? Pode botar no máximo. Mas é como eu te falei. Não tem uma potência tão boa assim. Mesmo desligando aqui, ele não desliga, tá? Pra desligar, é como eu falei. É só puxando aqui. Tá? Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu acho que eu já mostrei coisa pra caramba pra vocês aqui. Várias formas de ligar o seu módulo amplificador MP3 aí, tá? Testem aí na casa de vocês. Me dizem aí se deu certo pra vocês ou não. E eu vou deixar o link na descrição desses adaptadores aqui que funcionam, gente. São super de boa. Eu gosto muito. Eu tenho dois desse aqui. Um preto também. Esse aqui também eu uso bastante. Mas pra ligar aqui não deu certo usando o adaptador. Eu não sei porquê, mas não funcionou pra isso. Mas vou deixar o link na descrição de tudo, tá? Pra vocês quem quis se interessar. Diz aí no comentário o que vocês acharam, tá? Do vídeo. Porque eu gosto muito de ler os comentários de vocês. E diz aí se deu certo pra vocês também que eu quero saber, tá bom? Então deixem um joinha porque assim eu sei que vocês gostaram. E se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!